Aceito os meus ciclos, tanto os bons quanto os ruins, todos são necessários. Eu resisto, faço a diferença e sou grata por isso. Vivo a minha presença, no agora. Mergulho no desconhecido, perco o controle, me acho. Saio do meu conforto, me abro, me rasgo, me curo. Eu me permito, de forma intensa, viver qualquer emoção. Que caminho tão escuro e tão cheio de areia É um caminho tão escuro E tão cheio de areia Ssshhh Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.